Será que essa base cobre tudo? Vale a pena comprar essa base nesse ano de 2024? Será que ela realmente é resistente à água? Passa por todos os testes, até aquele que a gente faz assim e esfrega pra ver se sai o produto? Fica comigo nessa resenha que eu vou contar pra vocês a minha experiência de uso com a base e também fazer alguns testes com vocês. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo de resenha aqui pro canal. Essa é uma resenha que eu queria ter trazido há muito tempo, só que eu ainda não tinha investido nessa base, que é a base da Boca Rosa Beauty by Paiô. Agora, no começo do ano, acho que no final do ano passado, ela disse que não vai mais trabalhar com a Paiô. É o fim dessa base. Ela até disse pra quem gosta da base realmente fazer estoque e eu tô aqui pra mostrar pra vocês se realmente compensa fazer estoque dessa base. Pra começar, o que essa base, gente, ela oferece? Aqui fala que ela é uma base mate, cobre tudo, longa duração e ela é resistente à água. Como vocês podem ver aí, eu apliquei primeiro um hidratante na minha pele, eu lavei minha pele como eu sempre lavo, apliquei um hidratante, porque principalmente esses estilos de base, que são bases mates, eu gosto de aplicar um bom hidratante antes, pra não ficar aquela pele repuxenta e pra também não craquelar, porque querendo ou não, uma base mate, ela tem um pouco mais de facilidade de craquelar. Como vocês estão vendo aí, eu tô aplicando ela com a esponjinha seca, porque quando é base mate de alta cobertura, porque aqui fala cobre tudo, então eu entendo que é de alta cobertura. Eu gosto de aplicar ou com o pincel, esse pincel aqui, gente, ó, esse pincel da Real Techniques, o RT200, pra aplicar esse tipo de base mais grossinha, ou a esponja seca, como vocês estão vendo aí no vídeo. Como vocês podem ver, ela tem uma cobertura boa, ela fica muito bonita na pele, eu gosto bastante. Mas por que, agora falando bem a realidade com vocês, por que que eu acho que eu fui enganada? Porque, gente, eu acho, na verdade eu esperava uma cobertura um pouco maior. Não é que ela não tenha, tá? Mas eu, quando eu li cobre tudo, quando eu vi a propaganda da marca, ela cobrindo a própria tatuagem, eu achei que ela real ia cobrir tudo, né? E aí, não é bem assim. Mas eu não quero que vocês entendam que isso é hate, que eu tô falando mal da base, não é. É que a minha expectativa tava altíssima, de uma altíssima cobertura. E quando chegou, ela não é tão altíssima assim na minha pele. Eu não senti, nem aplicando duas camadas. Não sei se é a forma que eu apliquei, não sei se ela tem que ser aplicada com o dedo pra ter uma alta cobertura. Eu não neutralizei nenhuma manchinha, pelo menos pela marca, não fala que precisa neutralizar nada. Ela só vem com a promessa de cobre tudo. Mas não é falando mal, é só o que eu senti dessa base, tá? Eu ainda recomendo ela, eu ainda acho que ela é uma ótima base. E agora a gente vai fazer os testes, porque como vocês viram, ela fica muito bonita na pele. Mas será que ela passa nos testes de transferência, de frissão? Eu vou mostrar tudo pra vocês agora. E aí, gente, agora, esperei uns minutinhos, eu sinto que ela tá aqui na minha pele repuxenta, sabe? Sabe quando parece que ela forma uma colinha? Parece que ela forma uma colinha na pele. Eu gosto dela, é uma sensação gostosa na pele. Eu sinto que ela é grossa, mas ao mesmo tempo eu não sinto ela na minha pele, sabe? Ela tem uma leve sensação de ser leve. A marca fala aqui, cobre tudo. Eu discordo, não sei se é com duas camadas, mas... Vocês conseguem ver as minhas manchinhas aqui? Na minha opinião, se fosse uma cobre tudo, não era pra aparecer a minha manchinha. Então eu sinto que aparece, entendeu? E eu apliquei ela com a esponja seca. Vocês ouviram barulho de gata? É azar, é dando oi. Então eu acho que ela não cobre tudo na primeira camada, né? Como vocês podem ver, tudo bem, aqui não. Mas ó, aqui eu ainda vejo manchinha. Não sei se eu teria que aplicar mais produto, mas como vocês viram, eu apliquei uma quantidade generosa. Acho que ela rende bem. Como vocês viram, eu apliquei uma boa quantidade. Mas pra gente ver essa questão da minha manchinha, vamos aplicar juntas aqui mais um pouquinho de base. Ó, vou aplicar novamente com a esponjinha seca, porque aí ela não absorve muito produto. Ó. Ó. Eu ainda consigo ver minha pinta, eu ainda consigo ver essa manchinha. Por que que eu tô falando isso? Não é que ela é uma base que tenha uma cobertura baixa. Mas eu não acho que ela seja uma cobre tudo. Porque eu ainda vejo as minhas manchinhas. Por exemplo, novamente. Tem umas da Ruby Rose e tem a da Francine Elk, que cobre real. Ela é tipo muito... Ela é muito alta a cobertura. Essa daqui eu acho uma média cobertura, sabe? Eu sinto que ela não... Não... Eu sinto que ela não cobre todas as minhas manchas. Tudo bem, às vezes eu poderia neutralizar essa parte vermelha. Ok. Mas, aqui não fala, neutralize primeiro pra depois cobrir tudo. Só fala, cobre tudo. E eu não senti isso, como vocês podem ver aqui. Eu tô mostrando pra vocês. Não sei se na câmera vai dar pra ver. Mas é o que eu tô vendo aqui comigo. Mas, tirando essa questão, eu gostei bastante da base. Acho que, pelo fato dela não ter essa altíssima cobertura, ela fica até mais confortável na pele. Mas eu comprei ela achando que ela ia real cobrir tudo. Porque eu vi ela até fazendo uma publicidade numa tatuagem dela, cobrindo a tatuagem. Então, eu falei, cara, ela é muito potente. Mas, essa é a sensação que eu tenho dela. Não sei se reformularam, né? Não sei se a fórmula é diferente. Mas, eu não senti que é uma base que cobre tudo. Agora, a gente vai pra questão da transferência. Eu não vou passar desse lado, porque a gente acabou de aplicar. Vou passar desse lado aqui, porque a gente aplicou faz um tempinho já. Ó, ela não transfere. Nada. Se você está... Se estiver transferindo, é pouquíssimo. Mas, não transfere nada. Ó. Gosto bastante. Eu sinto que ela é sequinha, mas, como eu disse pra você, ela fica peguentinha aqui na pele. Eu sinto ela meio peguenta, sabe? Agora, vamos pra parte da resistência à água. Que fala que ela é longa duração e resistente à água. Eu usei ela, gente... É... E eu senti que ela tem longa duração, sim. Passar bastante água, porque já que a gente tá com água aqui... Vamos passar. Uau. Olha como ela se comportou bem. Gente, eu vi uma maquiadora fazendo a parte da frição. Que é você aplicar, sim, pra ver se a base realmente é resistente à água. Mas eu confesso que eu tô com medo de fazer isso. Porque nos meus testes, eu sempre jogo a água e bato e vejo se ela transferiu. Mas eu tô com medo. Fazer assim, ela saiu, vamos ver. É. Ela entregou tudo, gente. Ela é resistente à água. Olha isso, ela nem se mexeu. Ela nem saiu aqui na minha mão. E agora a gente só vai... Saiu levemente aqui. Essa parte aqui é que eu passei aqui aonde eu senti que ela tava mais borrentinha, sabe? Mas aqui, ó, é a parte molhada, tá vendo? Hum, ela tá aqui. Ó. Tava com muita vontade de testar essa base da Boca Rosa, porque eu sempre ouvia falar muito bem dela. Como eu disse, ela é uma ótima base, ela tem longa duração, ela é resistente à água. Mas eu esperava uma cobertura maior. Mas isso, gente, se você for comparar a minha questão de cobertura, às vezes você olha pra cá e fala Cara, essa menina tá louca. Porque olha o tanto de base. Olha como que cobriu a pele dela, entendeu? Mas a questão é que, eu que já conheço muitas bases, quando eu apliquei eu esperava um pouquinho mais de cobertura. Não que não tenha, como eu disse, é média cobertura, na minha opinião. Mas ela é uma ótima base, vocês viram aí, ela não solta, ela é resistente à água. Se ela é resistente à água, ela é resistente ao suor, porque o suor é a aguinha ali, né, que a gente às vezes solta. Então, você não vai ficar na mão com essa base. Como eu disse, eu comprei na Shopee. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Se vocês quiserem que eu faça outros tipos de testes com ela, deixa aqui nos comentários. Se você tem, você sente que ela cobre tudo? Você sente que ela é mais leve? O que você sente na sua pele? Você já fez comparação dela com outras? Qual você acha que ela se parece? Eu acho que ela fica bonita. Agora que já passou um tempinho, eu sinto ela levemente repuxar. Mas bem pouquinho. Ó, nessas regiões aqui, eu não sinto que ela marca tanto. Então, sim, eu acho que ela vale muito ainda. Se você gosta desse estilo de base, mate, uma base mais grossinha, uma base que vai dar um pouco mais de cobertura, pode investir nela. Mas se você acha que ela vai cobrir tudo, que você tem uma mancha aí bem escura, bem forte, eu acho que não cobre. Porque, como vocês viram, eu ainda consigo ver as minhas pintinhas. Agora, eu selei, eu, ó, eu selei minha pele com o pó da Fran, passei o pó da Vult no resto do rosto, fiz meu contorno. Mas mesmo assim, vocês conseguem ver as minhas manchinhas bem leve? Eu não me incomodo hoje com isso. Mas, eu queria uma base de altíssima cobertura, porque às vezes a gente tá com mancha de espinha que a gente não quer mostrar. Essa daqui eu sei que não cobre porque é um machucado. Mas, por exemplo, aqui. Tá vendo que eu tenho algumas manchinhas de acne aqui? Tem vezes, quando eu vou fazer uma maquiagem bem pesada pra uma festa, ou às vezes vou sair à noite, que eu gosto de cobrir esse tipo de manchinha. Eu gosto de ter ali, ficar sem nenhuma manchinha aqui. E eu tenho isso com a base da Fran. Se você concorda comigo, também deixa aqui nos comentários. Se você gosta dessa base, se você tem uma base de altíssima cobertura pra poder me indicar que cobre tudo mesmo, deixa aqui. De alguma blogueira, né, de alguma base baratinha que cubra tudo, também deixa aqui pra eu saber. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Deixa seu like, se inscreva, compartilha com alguém. E até o próximo vídeo. Tchau!